Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Aqui é o Oliver, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma vídeo-aula de forma gratuita no nosso canal do YouTube. Sempre um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Terminando essa série de templates do Trid, eu já passei três outros templates com alguns indicadores. Eu consegui alguns indicadores a mais do Trid e eu vou estar mostrando para vocês a fonte desses indicadores. Hoje eu já compartilhei no canal do Telegram, já compartilhei no Discord, mas mesmo assim as pessoas não assistem os vídeos inteiros e fazem perguntas. Onde eu baixo os indicadores? Como que eu faço? Uma pergunta muito recuente. Como é que eu faço para instalar o template que você está fornecendo no seu canal do Telegram, Oliver, aqui para o Trid? Gente, eu já expliquei isso algumas vezes, inclusive está nos vídeos que eu postei aqui no canal do YouTube, mas a pessoa não assiste o vídeo todo e faz a pergunta. Mas não tem problema. Eu como professor estou acostumado a esse tipo de coisa. A minha missão é educar, é orientar e eu vou falar mais uma vez. Mas antes vou te falar rapidamente do template para vocês. Esse template é muito legal. Eu vou mostrar ele para vocês assim. Eu recomendo que vocês usem, por exemplo, esse gráfico aqui. É um gráfico de panorama de mercado. Eu montei ele rapidamente. Vocês podem mudar de maneira que vocês quiserem. Esse template aqui tem muita coisa legal. Ele vai com muito indicador legal. Dos que eu postei até agora, aqui no canal do YouTube, esse é o mais completo em termos de quantidade de indicadores. Isso aqui é só uma tela sugestão. Esse gráfico panorama de mercado é muito legal. É bacana para você dar uma olhada. Para quem gosta de trabalhar com preço e volume. Essa questão da teoria do ciclo de mercado com base Y-Coff. E também algumas questões. Esse template aqui. Essa tela. Essa outra tela aqui nem tanto. Essa tela é só um exemplo. De os indicadores. A galera gosta de usar, por exemplo, Waze Waves na teoria de dois fractais diferentes. Você tem o fractal maior e você teria o fractal maior menor. A galera que segue a galera do Raio Superditivo falaria que isso aqui é o Satus Force principal. E esse aqui é o Satus Fractal. Que é a galera que fala. Isso aqui seria o Satus Bar. Isso aqui seria uma das formas de botagem do volume. Tem várias. Tem vários indicadores. Eu deixei isso aqui pronto. É uma tela de índice. Você pode mudar para o dólar também. E também você pode vir aqui. Isso aqui. Esse template é o que eu gosto de chamar de panorama de mercado. No meu ponto de vista, você tem que ter um gráfico desse panorama de mercado para entender quais as regiões que o preço está trabalhando para poder aplicar a trilha do volume profile e do market profile. Onde aqui você tem a Valuet Low. Você tem a Valuet High. Você tem a área de controle aqui. Você tem a POC. Você tem a área de valor. O maior nó de volume que está aqui. Destacado com essas linhas amarelas. Você tem aqui também. Olha que legal. Você tem aqui também a própria Viuap e linha fúcsia. A própria Viuap e linha fúcsia. Você tem aqui um acumulado delta de agressão. Isso aqui é um acumulado delta de agressão. Você tem um volume baseado no hitmap de quatro cores. E você tem um volume total de swing das pernadas. No fractal menor. É um gráfico bem intuitivo. É um gráfico que trabalha delta. Trabalha volume barra por barra. Kendo por kendo. E volume do swing. Volume da pernada. Ele trabalha também o VAP. Volume at price através do profile. Te passa a valor de high. Low. E quem está mais tempo no canal sabe que quando o preço chega nessas regiões. Por exemplo, nesse exemplo aqui. O preço veio testar esta região aqui. Por duas vezes. Por que ele defendeu aquele? Mas aí você olha para trás e você vê que a região bem aqui. Essa linha azul que está prolongando. É a região da value weight high do dia anterior. E se você identifica esta região como um ponto importante de suporte e resistência. Quando o preço chega nessas regiões. Você tem duas janelas operacionais para a vinda. No primeiro toque. Na primeira aproximação. E os nós de volume também. As regiões de grande volume de preço. Por exemplo. Olha que fantástico isso. Você tem uma acumulação aqui de volume. Você está vendo? Uma acumulação de volume aqui. Aí o preço ele vem e vai embora. Quando ele volta a testar. Ele sente justamente resistência nesta acumulação de volume. Sente o pullback e cai. Isso é a teoria aplicada do volume profile. E do market profile. Tudo bem? Muito legal este template. Esta tela é uma tela extremamente objetiva. Que ela te mostra o saldo total delta de agressão da pernada. Por exemplo. Eu não estou entendendo. Esta pernada você consegue perceber. Por exemplo. Olha que interessante. Que ela teve um grande volume para ser executada. Deixa eu pegar outra cor. Vou pegar outra cor aqui no modo geral. Para ficar mais visível para você. Você vê esta pernada de swing de alta. Ela teve um grande volume para ser executada. Um grande volume para ser executada. E daí você olha para o saldo delta. Você vê que o saldo delta ele é comprador. Ele é crescente. Mas ele não é tão significativo. Ele não é tão forte. Na verdade esta pernada subiu com volume alto. Mas ela subiu brigada. Ela subiu com o delta comprador. Mas a gente sabe que como o delta não foi tão forte. É que o vendedor também estava participando nesta pernada. E isso aumenta a minha percepção. De que se o preço chega nesta região de resistência. Que é o nó de alto volume do dia passado. Eu vi que ele chegou aqui sem muito delta comprador. Que ele chegou muito sem apetite comprador. Ele chegou com uma possível absorção. O volume foi alto. Mostrou que ele chegou brigado aqui. O volume teve muita entrada de fluxo aqui. Só que o delta não se despontou muito. É uma das possíveis interpretações. E isso são as interpretações mais avançadas. Você tem que ver quais são os indicadores que acompanham esse template, Oliver. Olha aqui. Você vem aqui. Tem muita coisa. Aí você vai testando cada um. Tem a maioria deles. Eu vou mostrar como é que você olha. Onde você procura. Você vai vir aqui. Por exemplo, Oliver. Quais os indicadores que acompanham esse template? Novo indicador. Está aqui tudo nos inscritos. Vamos ver. Tem muita coisa. Acúmulo. Difference high. Difference low. Tem as difference separadas por setor. Você pode botar duas difference. Aqui na verdade o Midas. Você pode apertar dois Midas high. Três Midas high. Três Midas low. Você tem o fluxo fractal para ações. Para dólar. Que nada mais é que popularizado que o Waze Waves. Ele está separado por ativo para ações. Para dólar. Você tem o hitmap de quatro cores. Baseado em saldo delta. Baseado em volume. Olha aqui o fractal. O Exult. O Satus Bar. A VWAP. Você tem aqui o Zig Zag. Você tem a VWAP. Tem muita coisa legal nesse template. Muito indicador bacana nesse template. E você quer saber o que faz cada um dele? Você tem duas fontes para poder consultar esses indicadores. E agora eu vou trazer o meu Discord para você aqui. Para mostrar para você. O meu Discord não. Perdão. O meu Telegram. Para mostrar para você que tudo isso eu já coloquei aqui no Telegram. E eu sempre aviso nos vídeos. mas a pessoa vê, não escuta o vídeo e depois fica mandando WhatsApp, mandando mensagem para mim aqui. Gente, na verdade a gente percebe o nosso tipo de público. Pô, eu estou fornecendo conteúdo. Eu digo que está aqui. Basta você procurar. E a pessoa não consegue nem procurar aqui. Tudo isso que eu estou falando para você. O meu Telegram, então, para você que está chegando agora, ele é um grande repositório de conteúdo. Você vai taxar um monte de coisa legal. Vários templates aqui. E daí, se você começar a olhar aqui, olha o que eu falo aqui. Página de indicadores gratuitos para a Trid. Página de indicadores gratuitos para a Trid. Se você clica aqui nesta página, neste link que eu coloquei para você, você vai ser direcionado para essa página que existe, que é a maior página hoje no Brasil de indicadores para a Trid. Tem um monte de indicador gratuito para você baixar aqui. Um monte de indicador para você baixar aqui. Oliver, que legal. Oliver, mas eu não sei se está aos templates, eu não sei se está aos indicadores no Trid. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, você vai vir aqui em vídeos. Vamos ver aqui. Tem alguns vídeos aqui. Tem até vídeos da concorrência. Eu acho que... Enfim, vou entrar no método, deixa para lá. E daí você tem aqui. Ele mostra para você como inserir indicadores no Trid. Em downloads, como inserir indicadores no Trid. Como habilitar a chart trade. Como funcionam indicadores. Como configurar os indicadores para o Trid. Você vê aqui como inserir indicadores, como baixar template. Ele te ensina como inserir os indicadores na plataforma Trid. Tudo intuitivo, muito tranquilo, pessoal. Basta você ter o mínimo de vontade e procurar aqui no meu Telegram. Tem tudo o que você precisa no meu Telegram. Tem outros templates que eu já forneci para o Trid. Olha, pacote de indicadores para o Trid. Clica aqui e baixa. Indicadores, Trid e PDF. Alto texto explicativo para o Trid. Basta você olhar e ler. Leia o que está aqui, por favor. Que daí você vai ter os templates que eu já coloquei à disposição. Se você não souber baixar, você dá uma procuradinha aqui. Vem nesta página aqui que eu falei. E você mostra como é que baixa, como é que instala. Estude. Gente, sinceramente, se você não sabe nem mexer com a plataforma, você não pode ir para a conta real. E isso faz parte da construção de seu conhecimento. Fica um puxão de orelha. Eu sei que tem muita gente que está começando agora, está com dificuldade. Eu entendo, eu estou aqui para orientar. Mas está tudo aqui. O meu Telegram é um repositório de conteúdo. É um repositório de conteúdo multi-plataformas. Para o Trid, para o Profit Chart, para o MetaTrader. Basta você ter um pouquinho de paciência e dar uma olhada aqui. Por exemplo, agora, recentemente, eu coloquei um indicador VZO para o MetaTrader 5. Bem legal. Muita gente gosta do VZO. Está aqui para o MetaTrader. Está bom? Como é que você faz para entrar no seu Telegram, Oliver? Está na descrição desse vídeo que você está vendo. Está na descrição desse vídeo que você está vendo. Tudo bem? Então, eu vou colocar esse template agora. Se eu colocar aqui, ele vai estar por último agora. Ele vai estar aqui para baixo desse vídeo. Vou template, esse último template, com todos esses indicadores, com esse pacote de indicadores para o Trid. Basta você entrar lá no Telegram e baixar. E fique no Telegram, porque eu sempre estou postando templates, eu sempre estou postando indicadores, eu sempre estou dando dicas de sites para estudo. É um centro de conhecimento do Telegram aqui para você poder baixar gratuitamente muita coisa que a gente posta aqui no canal. Aí, se você quer aprender a usar esse template, Oliver, eu achei legal, mas eu não sei o que é o VULU Profile, eu não entendo nada disso. Bom, aí já é outra coisa. Te convido a conhecer a nossa sala EAD, no EAD Santo Trader. Está aqui, EADSantoTrader.com. É a nossa homepage, onde você vai ter acesso a muita coisa bacana, um blog gratuito aqui. E também, se você vai ter acesso ao nosso centro educacional, caso você queira se filiar aos nossos cursos. E também explore o meu canal do YouTube. Gente, sinceramente, tem muita coisa legal no meu YouTube. Vamos pegar o YouTube aqui mais uma vez. Vou dar uma sugestão para vocês. O YouTube... Deixa eu pegar aqui o meu YouTube. Seu canal, né? Isso, beleza. Tem muita coisa. É engraçado que os vídeos mais importantes que eu considero para quem está começando tem poucas visualizações. Assista a esse vídeo, eu passo. Eu estou mostrando uma série para você que está começando, como você dá os seus primeiros passos no sucesso na Bolsa de Valores. Como estudar, aonde estudar, de que forma construir conhecimento. Assista a essa série que eu estou colocando para você agora. Você quer entender o que é o EAD, como funciona? Está aqui no vídeo. Eu tenho milhares de vídeos de forma gratuita aqui no YouTube. Mas lembre-se, mas na verdade é o seguinte, gente. Só um terço do material está aqui no YouTube. Por exemplo, você vai começar a assistir uma série. Olha só. Midas VWAP. Será que funciona a parte 1? Você gostou do vídeo? Olha e vê onde está a parte 2. Gente, está na sala educacional. Está na sala educacional. Configurações para o gráfico e a cluster. Parte 1 e parte 2. Na verdade, são quatro partes. Dois estão aqui e o resto está na sala educacional. Order Flow. Parte 1 e parte 2. São seis vídeos. Só tem dois aqui disponível para a galera do YouTube. Eu forneço praticamente muita coisa gratuita aqui para vocês. Mas se vocês quiserem ter acesso a todo o nosso conteúdo, vocês vão ter que se filiar à sala educacional. Explore o nosso conteúdo. Veja a nossa didática. Deve ter uns 100 vídeos aqui ou mais de forma gratuita no YouTube para você. Mas saiba que são mais de 300 e poucos vídeos que nós já temos publicados. E todos eles estão organizados de forma sistêmica no formato de minicursos na sala educacional. Grande abraço, sucesso. Espero que esse conteúdo possa ter surgido de alguma forma. Se inscreva no canal. Para você que está começando, acompanhe essa série. Como se tornar um trader de sucesso. Você vai ver a realidade do mercado aqui. Você vai ver um atalho de como você deve estudar. Para você parar de ficar levando, caindo em amardilhas de vendedores de curso, vendedores de setup para você aqui. Onde você vai achar um guia para e passo de como você deve estudar. E quais pessoas sérias que eu encontrei no mercado que eu vou sugerir. E eu vou sugerir sim pessoas sérias. Vou falar sim de pessoas com quem eu aprendi. Que nem Stormer, que nem Palex, que nem grandes gurus. Que são pessoas sérias que estão no mercado. Que se você não quiser me seguir, não gostou da minha didática. Você pode seguir essas pessoas. Lembrando que a minha missão social aqui é fornecer um conteúdo de qualidade para você. De forma gratuita. Ou se for cobrado dentro da minha sala AD. A preços irrisórios. Para que você possa, num custo-benefício muito bom, poder estudar conosco. Grande abraço, sucesso. E até a próxima aula.